Hoje são exatamente dia 17 do sete, agora são 11 e meia da noite e vai começar a sábado que eu vou embora e eu tô pegando assim muita coisa sabe, tô pesquisando bastante tudo, só que tá caindo minha ficha que eu vou deixar meu quarto Meu quarto tá amazando, mas eu comecei a olhar pra Jade, comecei a ter momentos diferentes e até então ninguém sabe, só de casa, só pessoal de casa, que é meu padrasto que tá me ajudando muito e minha mãe e hoje eu passei uma tarde incrível com meu irmão e eu não pude falar nada Eu não sei se eu vou conseguir, mas é meu sonho e eu quero que vocês estejam comigo em cada jornada Gente, ainda nem tirou o passaporte, cara, mas eu creio que vai dar tudo certo É só um... um deslize aí que a gente dá A gente vai começar pensando que em menos de dois meses eu não tô mais aqui, se Deus quiser E isso me preocupa um pouquinho, mas também me deixa feliz Gente, chegamos aqui na rodoviária porque vamos de ônibus, vou lá ver o negócio do passaporte porque na minha cidade não tem Então eu vou ter que ir lá em Marília, uma cidade vizinha Aí o Roque tá aqui, dá oi Roque Mames também E vamos lá, gente A gente chegou aqui na rodoviária Agora ele só tá esperando vir buscar a gente Então agora a gente vai lá pra casa da Armando Roque Gente, a gente acabou de chegar aqui na casa da Armando Roque Padrasto Aí agora a gente vai almoçar, né, depois a gente vai no choque porque tá marcado só duas e pouco Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, que gracinha aqui Ó, a gente tá no apartamentozinho Gente, olha que coisa mais linda Ó, coisa mais linda, gente Parece até um pouquinho lá em Portugal, né Mas eu tô aqui e daqui a pouco eu vou mostrando um pouquinho mais pra vocês Tem muita coisa pra mostrar, então eu só tô mostrando o que realmente preciso Porque não é um vlog, é tipo a trajetória pra mim ir embora, né Então vamos lá A gente já chegou aqui, só que não dá pra ficar falando porque não pode filmar aqui Então depois eu conto pra vocês Gente, a gente já foi um poste corte muito rápido Eu só fui e tirei os negocinhos e já foi bem rápido Agora eu vou aqui tomar um sorvete, tipo, né Porque eu mereço, sem misericórdia E é isso, gente Tá no processo aí, agora eu venho buscar semana que vem já É bem rapidinho Mas depois eu falo um pouquinho com vocês Gente, chegou a hora de contar com meu irmão Eu tô fingindo um vlog Então, ó, eu vou fingir aqui que eu tô gravando um vlog Minha cunhada e mamãe não tá aqui Mas é isso, gente Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Garcia e estamos começando mais um vídeo do canal E eu vou embora no Brasil É? Onde você vai? Estou falando sério Estou falando sério Estou falando em Portugal Paralhães Por isso que eu tô vendendo tudo É? Aí sim Ó, eu vou mostrar pra vocês Pode ser que não seja tão bom pra alguns Mas pra mim, no momento, eu tô achando muito bom Mas eu sei que vai trazer muita alegria Eu vou embora Ai, chão, você é louco Eu vou embora Eu tô do que? Não para não, chão, pode Eu vou embora Tchau, tchau. Tchau. Gente, ó, dobrei tudo, ai o cabelo enroscando aqui, dobrei tudo a roupa, agora eu vou tentar colocar ela na mala. Se vai caber tudo isso, não sei. Enfim, gente, a gente conseguiu fechar essa parte, não vou nem me arriscar a abrir, porque, ó, ela tá bem gordinha. A minha avó tá me ajudando a oi, vó. Oi. Tá ajudando aqui, ela fez já uns rolinhos aqui, a gente tá indo, né? Agora a gente vai fechar o saco de calcinha e sutiã, depois passar isso daqui e tentar fechar e ver quanto vai tá de quilo pra depois arrumar a de mão. Gente, ó isso aqui, né? Tá suando, mas a mala deu certo, o peso tá R$19,900, então melhor ainda, menos que R$23, né? E é isso, gente, ficou uma bagunça aqui, que as coisas que eu não vou conseguir levar, não adianta eu tentar, porque não vai caber. Mas o principal eu peguei. Agora eu vou lá fora, vou descansar um pouco e já volto. Tchau, tchau. Gente, foi uma loucura, não consegui filmar nada pra vocês. Agora são nove e alguma coisa aí, né? Que o relógio tá errado. E agora a gente vai comer alguma coisa pra depois ir pra rodoviária pra pegar o ônibus. Eu não filmei nada, porque foi muito, muito, muito corrido, gente, sério mesmo. É, eu lavei meu cabelo, só o básico, só sequei e finalizei a franja mesmo. A mala, eu vou deixar um pedacinho aí de como arrumar a mala, eu vou juntar todo o vídeo, que é mais fácil, porque ficou curto. E é isso, gente, agora bora lá. Aqui na minha cidade tá um pouquinho frio. Um pouquinho não, né? Tá frio. Mas é isso, gente, vamos acompanhando aí como que vai ser. Gente, a gente chegou aqui no... Aqui é o... É... Rodoviária de Campinas, que é onde eu vou sair o voo. Só que eu vou ir pra rodoviária. Agora são 6h55, a gente tá aqui esperando, minha mãe tá aqui. O Roque tá aqui, a gente tá procurando o lugar pra comer. Mas é isso, gente, minha cara de morta, de super sono. Mas é isso, gente, eu vou falando mais pra vocês. Dá oi aí, mãe. Já tem aqui, já tem. Dá oi, Roque. A gente já tá esperando agora a prima da minha mãe. A sobrinha da minha mãe vir buscar nós. E é isso, gente, agora eu vou esperar. Tô com um pouquinho de vergonha, mas não tô nem aí, porque ninguém me conhece. Mas é isso, agora a gente vai esperar que ela vim. E depois eu mostro mais pra vocês. Gente, já chegamos aqui na casa da minha prima. Eu acho que é prima, não sei o que é. Porque é o sobrinha da minha mãe. Então é tia, alguma coisa assim, né? É, a gente já chegou aqui. E agora a gente já tomou café. Eu não filmei porque era uma coisa mais família, né, gente? Agora eu tô aqui no sol porque tá muito frio aqui, que nem eu falei pra vocês. E é isso, gente, vou filmando mais pra vocês aí. O voo é só 6 horas da tarde, ainda vamos no shopping almoçar. Mas depois a gente conversa. Gente, deve tá bem barulho aqui porque a gente veio almoçar agora aqui no shopping pra depois a gente ir pro aeroporto. Pro aeroporto. Foi bem corrida, minha mala estourou, quebrou a mala. Estourou o negocinho lá que tá saindo até o gelzinho por fora. Mas, enfim, é acontecimentos e a gente tem muito o que fazer. É, a mãe e o Roque tá aqui, ó. Minha mãe tá almoçando. Opa, minha mãe tá almoçando. Roque gravando pro canal dele já, ó. E a Gabi gravando pro canal dela, que doença. Tô vendo aqui. E é isso, gente. Agora eu vou terminar aqui e daqui a pouco eu vou. Gente, esse foi o meu almoço. Então vamos fazer isso daqui. E é isso. E é isso. Gente, tô aqui na fila pra fazer o check-in. Agora é uma e pouquinho. A gente já decidiu fazer o check-in logo porque a fila tá aumentando e tá ficando cheio. Então eu já vou fazer o check-in e aí vocês vão acompanhando, gente. Porque é uma loucura. Gente, olha o meu cabelo, nem ligue. Acabamos de descobrir que o voo internacional era em outro lugar. Então a gente ficou lá uns 20 minutos, mãe. Meia hora. Maia, umas meia hora em pé lá e não era lá. É a partir das duas e meia. Então agora a gente tá aqui fora no sol porque tá friozinho. E quando for duas e meia a gente volta lá pra dentro. E é isso, gente. Eu tô bem nervosa, bem ansiosa. Mas eu espero que dê tudo certo. Espero que o voo seja tranquilo. Que Deus esteja no comando de tudo. E é isso, gente. Agora eu vou filmar provavelmente só dentro do avião. Ou quando eu pegar o passaporte e o negócio na mão. E a passagem. Mas é isso, gente. Bora que tá chegando a hora. Deixa eu tá aqui, ó. A mira tá aqui que não aguenta mais. Mas é isso. Agora não registra aqui da gente chorando porque é despedida a pior parte. Mas é isso, gente. Meu oi aqui. Olha aqui. Já tô aqui com... Já deu certo. Já fiz o check-in. A gente já despachou a mala. E agora é só esperar dar o horário pra ir. O meu... Minha partida tá marcada pra 5h15. Então, é isso. Música Gente, tô morrendo de vergonha aqui de gravar. Mas eu já tô esperando agora pra sair o... Como fala? O avião. Já fiz o check-in. Já... Enfim, gente. Agora tô esperando pra ir, né? E eu filmo mais pra vocês lá, gente. Porque aí é só quando eu parar lá, né? No avião. Mas é isso, gente. Deu tudo certo. Graças a Deus. Passei no Rio X. Tá tudo certinho. Gente, agora a gente tá indo pra entrar no aeroporto. No aeroporto, mentira. No avião. Deu tudo certo. Foi um rolo. Mas agora vai dar certo. Agora é só partir o viagem. Gente, agora eu já tô aqui no avião. A Argentina tá aqui. Eles dão um kitzinho aqui de coberta e tal. Já guardei a bagagem. Só que eu vou ter que desligar o celular. Tudo colocar no avião. É isso, gente. Quando eu chegar, eu mostro lá pra vocês. Gente, já deu tudo certo aqui. Vou falar pelo fone mesmo porque tá bem corrido. Eu tô agora esperando pra pegar o comboio, né? Que fala aqui que é o ônibus pra ir pra Porto. Porque eu tô em Lisboa. Eu tô aqui na sala de espera. E quando for 11 horas eu subo pra lá. Sozinha. Vou tentar me arriscar, gente. Mas é isso. Quando eu chegar lá no hotel eu mostro mais pra vocês. E já finalizo esse vídeo. E tá baratinho, né? Oi, gente. Já cheguei aqui em Porto. Eu tô em Porto. Eu tô em... Vou colocar o nome da cidade porque eu já esqueci. Eu fui lá no Pingo Doce, né? Comprar algumas coisas porque eu tava com fome, né? Porque praticamente eu não comi nada. Então eu vou mostrar. Já tomei meu banho. Tô até de pijola. Mas acho que eu vou sair. Não sei. Mas eu vou mostrar a comprinha básica que eu fiz, assim, bem básica mesmo, tá? E eu machuquei meu pé, gente. Acho que eu andei tanto naquele aeroporto porque eu machuquei. Esfolou meu pé. Mas eu vou mostrar aqui o que eu comprei que foi bem básica. Bom, ó. E eu vou mostrar o valor pra vocês também, gente. Eu comprei essa salada aqui americana, que é aquela salada, sabe, que ela tem alface, alface verde, roxo, roxa aí no caso, rúcula, cenoura. Tipo assim, tem várias saladas aqui. Ó. Tomate, aí tem bacon também. Comprei esse Rafaela, gente. Tava 3 euros. Meu Deus, tá muito barato. Essa peps aqui. Um chiclete e água. E na farmácia eu comprei um Band-Aid por conta do meu machucado e a sacola. E lá no Pingo Doce, gente, ó. Esse foi o valor da compra que deu. Foga, gente, pelo amor de Deus. Ó. Esse foi o valor que deu. 13 euros. Deu somente isso, gente. Olha isso. Muito barato. E é isso, gente. E do Band-Aid foi 1,49. Aí, gente, ó. Vem um molhinho aqui, a salada aqui. Tem esses acompanhamentos aqui. Pão, tem nozes, tudo essas coisinhas aqui. Então agora eu vou comer que eu tô morrendo de fome. E aí